Olha só, gente, o motorista de uma ambulância foi atingido, pense bem, olha, em cheio, por um carro de passeio na MG C do A120. Ao reduzir a velocidade na saída de uma curva, o condutor, ele disse que só viu o barulho dos freios do carro de trás, que não conseguiu parar e arrebentou a frente do automóvel dele. O motorista da van, que seguia sem passageiros, não ficou ferido. Já o motorista, desatento, tem mais de 66 anos e fraturou uma costela. O idoso foi socorrido para o Hospital Imaculada Conceição, na cidade de Goiães. Ele seguia de São João Evangelista para Sabinópolis, quando saiu desta curva aí, sem perceber as luzes da ambulância, e não foi possível reduzir a velocidade, dá pra ver ali a frente do carro totalmente destruída, e a ambulância, que tem até um estepe ali embaixo, conseguiu proteger um pouco a lataria.